Bom dia, vaqueiramas! Bom dia! É com muito prazer, é um grande prazer que eu convido a todos vocês para participar da terceira pega de boi no mato da Fazenda Araióis Se sinta em casa é uma realização entre eu e o meu amigo Zaga Vaqueiro essa profissão tanto honrada por cada um de vocês então, eu tenho um grande prazer de convidar todos os vaqueiros para participar dessa grande pega de boi no mato que Deus esteja com cada um de vocês com o animal de vocês, com o boi que sejam todos protegidos por Deus que essa festa inicie e se encerra com a fé e com a graça de Deus então, é uma realização minha e do meu amigo Zaga porque só sabe quem é vaqueiro, aquele que é filho de vaqueiro que é neto de vaqueiro e que é vaqueiro também então essa cultura está no sangue de cada um de nós é por isso que nós valorizamos e damos um maior apoio à realização da festa de boi no mato por nós sermos nordestinos nós não vamos deixar essa cultura para o esquecimento e aí 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 É uma calor, é uma calor. Olha, gente, eu erro, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL